Não sei, não sei, gente, não sei se eu quero. Casamento se desfazer tá na porta da igreja, se eu não quiser assinar, eu não assino, pronto. Porque assim, já que eu tô numa empresa que fala inglês, será que eu teria, por exemplo, acesso a fazer um filme tipo gringo? Um filme tipo, pô, explode tudo. Uau! E super-herói, hein? Não, porque o herói brasileiro é muito melhor do que o herói gringo, tá? Porque o cidadão comum brasileiro tá passando um perrengue que o gringo não tem estrutura. Teria, gente? Tô bolada com um negócio aqui. Eu quero saber se tem série de mulher, série de protagonista feminina, série de embate de mulher com mulher. Mas tem protagonista a minha idade, né? Porque eu não me venho com uma Camila cabelo que tem 12 anos na cara, vestida de cinderela, cheia de colágeno. Quero saber se tem mulher da minha idade. Com a cara lá, ó, parecida comigo. Ai, Júlia, thank you. Eu queria avisar a equipe aqui rapidinho que, na verdade, eu pareço a Júlia em um ângulo, dependendo de uma luz que bate num frame, quem pegar, pegou. O negócio é o seguinte. Eu vou poder falar de sexo? Ou vocês vão me censurar? All he wants to do is make love. Ah, safadinha, hein? Decidi. Eu vou assinar. Oi, Jeff. How are you? E aí? Sign here? Cadê todo mundo? Alexa? Você é minha chefe? Já assinou? Ingrid. Vocês estão de sacanagem. Eu tô há cinco semanas estando inglês, caro pra caramba a minha aula pra poder chegar aqui e falar com uma máquina que fala português ainda sem acento? É, Ingrid, tá, amor? É, Ingrid. Alexa, rapidinho. Ah, mas eu passo a 240 países, né? Teriam acesso a um famoso... Welcome to the family, Ingrid. We're happy to have you here. A Miss Maison é a minha bestie. Thank you, Rachel. See you soon, honey. Alexa, viu o memorial? Não tenho certeza a respeito disso. Ok, assinando, tudo certo. So to the Prime Video. Oi, amor, rapidinho. Alexa, teria um desconto na Amazon.com.br? Vai trabalhar, Ingrid. Grossa. É, Ingrid. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.